Se o bodybuilding é um esporte que transforma corpos, disso ninguém tem dúvida. Mas houveram algumas transformações que, cara, na boa, aqui temos o Justin Compton, o Nick Walker e caras como o Dallas Macabre. Aqui eu vou falar desses três caras que tiveram uma das maiores mutações do nosso esporte. Então se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece ou já aconteceu no mundo do fisiculturismo, não deixa de fazer a sua inscrição, ativar as notificações que está só começando muito conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí, vamos lá! Então rapaziada, como eu falei pra vocês, vou falar hoje sobre caras que conseguiram ter uma mutação muito fora do comum. Caras que atingiram o seu auge de volume com tipo 26 anos, como foi o caso aqui do Justin Compton, que não só atingiu o auge de volume, mas também de densidade. Uns se deram muito mal, o próprio Justin Compton aconteceu alguns problemas de saúde que acabaram travando a sua carreira. O Dallas Macabre que infelizmente também sofreu muitos problemas de saúde e acabou falecendo. E temos também o Nick Walker, o cara que a gente espera que se Deus quiser nada vai acontecer e ele vai rumo ao Mr. Olimpia e quem sabe um dia até ser campeão do Mr. Olimpia. Se você não deu o seu like, aproveita nesse momento, dá o like. Se você ainda não fez a sua inscrição, aproveita agora, ajuda o canal. A gente está tentando levar o máximo de conteúdo pra vocês e você pode ajudar fazendo a sua inscrição. Isso ajuda demais o nosso trabalho e pra você não é nada, não custa nada. Pare esse minutinho e clica aí, senão não vou passar informação nenhuma e acaba o vídeo aqui. Brincadeira, vamos lá. Então, rapaziada, o primeiro cara que eu quero falar pra vocês é o Dallas Macabre. Cara, esse cara, ele impressionou. Talvez a galera que começou a acompanhar o nosso esporte de 2017, 2018 pra cá, não tenha noção da proporção que o nome desse cara se deu quando ele surgiu no cenário do fisicoturismo. Se não me engano, ali por volta de 2013 a 2015, né? Ele que já surgiu com um shape muito bom. Era um jovem aí com um prodígio, na verdade, da genética. Ele surgiu em 2013, mais ou menos, conquistando seu Procard. Quando ele começou a competir na Liga Profissional, já chamando a atenção lá pra 2015, 2016, cara, ele assustou o mundo. Nós esperávamos ver as evoluções do Dallas Macabre. Isso aqui é o Dallas Macabre no Arnold Classic, Ohio 2017. Arnold Classic, Austrália 2017. Aqui também é Ohio 2017. O Dallas Macabre, ele vinha evoluindo o seu maior ponto fraco, que eram as costas e a falta de densidade. Essa aqui foi a última competição em que o... Não, a penúltima competição em que o Dallas conseguiu apresentar um shape já com bastante densidade. Infelizmente, foi uma das últimas. Nessa competição aqui, o Arnold Classic, Austrália, ele passou mal. Ele chegou a desmaiar no palco, pra vocês terem ideia. Tem um vídeo aí na internet. Se você pesquisar, Dallas Macabre passando mal no palco, você vai encontrar. Mas era um cara que impressionava demais com o volume. Era um cara que com 26 anos, colava do lado do Big Ram. E você falava assim, caralho, 26 anos e já tá impressionando no volume do lado do Big Ram. Não era do lado dos outros caras. Ele já era muito grande. E aí, como vocês podem ver, cara, a evolução do Dallas foi absurda. Mas, infelizmente, como eu falei no começo do vídeo, o Dallas Macabre acabou falecendo aí no ano de 2017. Eu lembro que eu trabalhava de vigilante ainda quando eu recebi a notícia. Uma notícia muito triste. É um cara que a gente esperava que fosse campeão do Mr. Olimpia por conta do volume, por conta da densidade, da estética. Mas também por ser um cara que aparentava ser muito gentil. Os amigos dele falavam que ele era um cara muito gentil. Além de ser um cara aí que gostava de ação comunitária, ajudava muita gente também. Mas, infelizmente, teve a sua carreira travada aí. Acabou falecendo. Que Deus o tenha num bom lugar. Olha mais uma evolução do Dallas aqui, ó. Infelizmente, o Dallas é diferente do Nick Walker e do Justin Compton. Além dos outros dois estarem vivos, o Dallas não tem fotos de quando ele era um pouco mais jovem. Como é o caso do Justin Compton. Outro cara que também surgiu ali no cenário profissional, mais ou menos na mesma época do Dallas. Já chegou impressionando, conquistando a sua vaga pro Mr. Olimpia no primeiro ano. O Dallas também venceu a sua primeira competição profissional. Justin Compton também já estreou no profissional, vencendo. Olha o nível de densidade do cara, mano. Nível de volume desse cara. Esse cara era absurdo. Olha o tamanho do braço dele. E a evolução dele também foi mais ou menos como a do Dallas. Porém, a gente consegue acompanhar. Mas, o que eu gosto de falar sobre o Justin Compton, mano, é que ele era completo. Ele lembrava bastante a linha do Dennis Wolf. Um posterior bem cortado. Glúteo bem fibrado. Cinturinha, cara, bem estreita. Se liga no duplo bíceps de frente. Como a linha estética dele era muito boa. Justin Compton teve um problema de saúde, se eu não me engano, renal. E acabou. Só que, diferente do Dallas, o Justin Compton falou. Opa, tenho que parar aqui pra ver como é que tá a minha saúde. E ele acabou parando com as competições. Hoje ele faz um trabalho de coach. Inclusive, um ótimo trabalho de coach. E eu queria mostrar pra vocês. Olha a diferença do tríceps de lado. Esse aqui é 2008. E aqui, 2013. Tá, galera? Então, isso aqui são cinco anos de evolução. E que evolução, cara? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Cara, eu não sei se tem na história uma evolução tão gritante em tão pouco tempo quanto a evolução do Justin Compton e do Nick Walker. Eu já vou mostrar pra vocês a evolução do Nick Walker. Olha só o Justin Compton competindo em 2008 e em 2016. Aqui já são oito anos de evolução, né? Em 2016 ele já tava com o shape bem volumoso, muito denso. Então, eu acredito que o Justin Compton, se não tivesse sido travado pelo problema de saúde, provavelmente seria aí um cara que o campeão do Mr. Olympia estaria ali batendo na trava ali entre a primeira e terceira colocação. E agora o atual, o grande, o garoto prodígio americano, o Nick Walker, um cara que a galera espera que ele seja campeão do Mr. Olympia. Não tem uma das melhores linhas, mas tem muito volume, muita densidade, muita qualidade muscular. Chega bem condicionado e traz aquele pacote completo que a gente gosta de ver no palco. Tem alguns problemas com questões de varizes, mas os fãs dele nem gostam que a gente mencione isso, né? Mas é um ponto interessante a ser falado. Mas, cara, olha essa evolução, mano. Mano, isso aqui, se eu não me engano, é 2013, cara. Pra 2021, olha a diferença. Mano, ele não tinha dorsal, né? Ele comprou a dorsal, ele comprou um... Como era o nome do robô do Power Ranger, né? Um Megazord e se vestiu com o Megazord, cara. Ele, cara, ele ficou muito grande. Olha a diferença da perna pra perna aqui, cara, de 2013 pra 2021, mano. Cara, são sete, oito anos aí de evolução e que absurdo de evolução. Olha esse mais musculoso aqui, cara. Mano, não tem o que falar. O Nick Walker é a atual aberração do momento. A galera gosta bastante. Espera que ele seja campeão do Mr. Olimpia. Mas, pra você ser o campeão aqui do canal, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição e também deixasse aí nos comentários se você já conhecia um pouco sobre a história dessas feras e, principalmente, já tinha visto essa mega evolução que eles tiveram aí nos seus anos competitivos. Se você ainda não conhecia, principalmente o Dallas, que competiu há uns anos atrás, o Justin Compton, que competiu há uns anos atrás, cara, se inscreve no canal que você vai ver muitas coisas que você perdeu por não acompanhar o fisiculturismo em 1990, 1999, 2000, 2015, 2020, se você começou a acompanhar do ano passado pra cá. Então, se você quer todos esses conteúdos de volta, não esquece de se inscrever no canal e comentar aqui quais... Até fazer uma retrospectiva, ano após ano, do fisiculturismo, a gente pode trazer aqui pra vocês o mais preciso da sua inscrição. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um salve. Tamo junto. Beleza? Falou e fui!